Olá, estamos de volta com as informações e notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje no Palácio do Planalto do lançamento da terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. Durante a cerimônia foram anunciadas novidades no programa, entre elas o aumento de dois metros quadrados nos imóveis, condomínios com mais itens de sustentabilidade, como bombas de água e aquecimento solar, calçadas e ruas maiores, infraestrutura para implantação de internet a cabo. Outra mudança é a ampliação da renda da faixa 1, de R$ 1.600 para R$ 1.800 e a criação da faixa 1,5 para famílias com renda mensal de até R$ 2.350. Também será criado no Sistema Nacional de Cadastro, a partir de dados dos inscritos nos estados e municípios. Serão construídas, nessa nova fase, 2 milhões de novas casas e apartamentos até 2018. Com isso, o total de imóveis entregues pelo programa desde o lançamento chegará a 6 milhões de novas unidades, em 96% dos municípios brasileiros. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o seu governo trabalha para todos os brasileiros, mas dá prioridade aos menos assistidos. E por isso é fundamental que os ajustes da economia sempre preservem os programas sociais. Nós temos de atender, sim, todos os 204 milhões de brasileiros. Mas, dentro dos 204 milhões de brasileiros, tem brasileiros que, historicamente, secularmente, foram desassistidos. Eles, portanto, têm de ter prioridade quando nós olhamos aonde gastar o nosso dinheiro. E aí eu quero fazer a seguinte conclusão. Mesmo diante das dificuldades que nós temos, mesmo diante das dificuldades públicas e notórias pelas quais a economia do Brasil passa, é importante que a gente perceba que nós não podemos ajustar a economia para cortar programas sociais. Nós temos de ajustar a economia para preservar os programas sociais e para assegurar que o Brasil continue a crescer, incluindo a população que foi historicamente marginalizada e com a qual permanece uma grande dívida, um grande passivo. E é esse passivo que o programa social tem de enfrentar. O programa social enfrenta um passivo histórico, deixado por centenas de anos no nosso país, que é encarar este fato, o fato de que há uma desigualdade imensa no nosso país e nós estamos lutando contra ela. A pílula do câncer, como é popularmente conhecida, poderá vir a ser comercializada como suplemento alimentar. Mas essa decisão ainda depende da Anvisa e do Congresso Nacional. O governo federal vai enviar à Anvisa e ao Congresso Nacional uma proposta de comercialização da fosfoetalonamina em forma de suplemento alimentar. A substância vem sendo estudada pela Universidade de São Paulo para o tratamento do câncer, mas ainda não existe nenhuma conclusão sobre o tema. Mesmo assim, algumas pessoas vêm consumindo o medicamento de forma clandestina. O que, segundo o governo federal, pode representar riscos à saúde. O governo liberou 10 milhões de reais para pesquisar a substância. Até agora, não foram encontrados elementos tóxicos nela. De Brasília, Leandro Alarcon. O Ministério da Saúde realiza uma mobilização nacional para incentivar as meninas com idade entre 9 e 13 anos a se vacinarem contra o HPV, vírus que causa o câncer do colo do útero. A mobilização será por meio de campanha publicitária, que será veiculada entre os dias 3 e 15 de abril. A meta é vacinar 80% das cerca de 1 milhão e 700 mil meninas entre 9 e 13 anos. Garotas com idade entre 9 e 26 anos que têm o HIV também devem receber a vacina. A previsão do Ministério da Saúde é que o país registre 16 mil novos casos de HPV e 5.400 mortes causadas pela doença neste ano. A vacina está disponível em todos os postos de saúde do país e combate quatro subtipos do vírus HPV. Dois desses vírus são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo de útero, uma das doenças que mais mata mulheres no Brasil. De Brasília, Ney Pereira. E por falar em imunização, com o aumento dos casos de H1N1 em São Paulo, o Ministério da Saúde enviou 400 mil doses da vacina para o Estado. Essas doses são de uma reserva técnica da campanha do ano passado e serão utilizadas em caráter emergencial para imunizar quem corre mais risco de contrair a doença. As vacinas enviadas para São Paulo protegem contra o H1N1 e serão aplicadas no público-alvo, que inclui crianças com até 5 anos, gestantes, idosos e profissionais da saúde. Nos três primeiros meses de 2016, o Brasil já registrou 305 casos da doença e 46 óbitos. Nos 12 meses do ano passado, foram 141 casos. E a região sudeste concentra o maior número de casos este ano, com 266, sendo 260 só no Estado de São Paulo. Já a partir da próxima sexta-feira, 1º de abril, o Ministério da Saúde vai enviar para todos os estados a vacina contra a gripe influenza para a campanha nacional de 2016. Essa vacina, além de proteger contra o H1N1, vai imunizar a população também contra outros dois tipos de vírus, o H3N2 e o influenza B. Até o dia 15 de abril, os estados devem receber 25 milhões e 600 mil doses, quase 50% do total da campanha nacional, que acontece entre 30 de abril e 20 de maio. O Ministério da Saúde reforça ainda que, além da vacinação, a população deve adotar medidas de prevenção para evitar as doenças. Entre elas, lavar sempre as mãos, evitar locais com aglomeração de pessoas e melhorar a circulação de ar abrindo as janelas. Hoje é o Dia Mundial da Juventude e aqui no Brasil a data está sendo festejada com a criação do programa Identidade Jovem, que vai garantir meia entrada cultural e meia passagem interestadual para cerca de 18 milhões de jovens de baixa renda. O secretário nacional da Juventude, Jefferson Lima, lembra que a prioridade da pasta é a luta contra o extermínio da juventude negra. Ele foi o convidado do NBR Entrevista dessa quarta-feira. Precisa ter um pacto nacional, um pacto federativo no Brasil para poder ter diversas políticas para a juventude brasileira. Porque a juventude, com esse contingente populacional, pode ajudar muito, inclusive, no crescimento econômico, no desenvolvimento do país. Nós temos que ter esse olhar para a juventude negra que está sendo assassinada e que poderia ser uma frente de desenvolvimento do nosso país com cultura, com arte, com música, com esporte, enfim. Nós temos agora, para os próximos meses e para esse ano ainda, a criação do programa Identidade Jovem, que é fruto do Estatuto da Juventude, que foi aprovado em 2013, que vai dar oportunidade para o jovem de meia entrada cultural e do meio de transporte interestadual também. O que significa isso? Significa mais uma oportunidade para a nossa juventude. Deve atingir mais ou menos um público de 18 milhões de jovens através desse programa chamado Identidade Jovem. A entrevista completa com o secretário nacional da Juventude, Jefferson Lima, sobre novas políticas para o setor e a luta contra o extermínio de jovens negros, você confere no NBR Entrevista de hoje, daqui a pouco, às 5h10 da tarde. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também em nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.